Neste vídeo, iremos falar sobre a história do Manrio. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi criado em 1948. Sua sede provisória é no edifício Banco Boa Vista, na Candelária, no centro do Rio. Em 1952, o museu muda-se para o Palácio Gustavo Capanema, também no centro. As obras da sede definitiva do Manrio, concebida pelo arquiteto Afonso Eduardo Reis, inicia-se em 1954. O edifício foi construído em um aterro junto à Baía de Guanabara, doado pela Prefeitura, antes da criação do futuro aterro do Flamengo. Em 1958, termina a primeira parte das obras, o Bloco Escola, que passa a ser a sede do museu. Em 1967, é concluído o Bloco de Exposições. O projeto dos Jardins do Man é do Roberto Buller Marx, que também faz o paisagismo do aterro. Os Domingos da Criação, em 1971, fazem do imenso Vão Livre do Man e seus jardins em um espaço democrático, que reúne o público e artistas em um grande evento. Um incêndio destrói, em 1978, grande parte da coleção do museu, todo o seu acervo bibliográfico e também provoca graves danos ao Bloco de Exposições. Nos anos 80 e 90, realiza diversas exposições importantes e reconstrói seu acervo. Em 2005, é retomada a construção do teatro, projetado originalmente por Reis, dando forma à arquitetura atual do Manrio. Legenda Adriana Zanotto